Olá pessoal, hoje nós vamos assistir a quarta e última parte da nossa palestra, a quarta e última apresentação aí desse assunto muito interessante, que é energia solar fotovoltaica do zero, com pouco dinheiro, né? Na semana passada, na terceira parte, eu já deixei o link de algumas lojas onde você pode comprar com segurança. Hoje nós vamos falar, eu estarei falando aí para vocês sobre inversor de tensão, comprar na China, também o controlador de carga, os periféricos, os acessórios que você precisa, tá? Vou dar toda essa dica aí, vou deixar o material para você baixar aí no final do vídeo, tá bom, gente? Sem perda de tempo, vamos assistir essa última parte aí e quando terminar, vamos retornar aqui novamente, vamos lá? Então pessoal, aqui estou mais uma vez para continuarmos essa palestra Energia Solar Fotovoltaica do Zero com pouco dinheiro e hoje nós estamos na última, na quarta e última parte aí da nossa palestra, separei em quatro partes, né? Essa apresentação por se tratar de um assunto muito amplo, ok? E ainda ficou faltando aí muitas outras coisas a ser abordado que iria ter que aumentar aí a palestra. Então assim, eu acredito que já deu para dar aí um norte, uma direção para todos nós. Então vamos continuar a nossa palestra aí, a nossa apresentação sobre esse assunto, que é uma dica, que é uma orientação para as pessoas que estão aí tentando montar aí o sistema de energia solar e nós sabemos que é um sistema que custa caro ainda no Brasil, pode ser que mais na frente, esse sistema venha a se tornar mais barato com o avanço, com o crescimento desse assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa apresentação, né? Sejam bem-vindos, acredito que você chegou até aqui na quarta parte, já me conhece, eu sou o Alex Lima, vou dispensar as apresentações, vamos pular direto para o nosso assunto, você que está chegando agora no nosso canal, que está vendo aí, ok? Eu aconselho que você inicie essa palestra lá da primeira parte, para você pegar mesmo e entender o que está acontecendo. Vamos continuar então o nosso tão querido assunto. Na semana passada, na terceira parte da nossa palestra, nós falamos sobre os periféricos, começamos a pesquisar preços, estamos nessa parte, e eu botei o X aí no painel solar, como vocês estão vendo, e nas baterias, porque isso foi assunto da palestra anterior, da parte terceira da nossa palestra, e hoje nós vamos falar do controlador de carga, aqui no meu canto esquerdo embaixo, e do nosso inversor de tensão, que está ali como a segunda opção, ali da parte superior, no canto direito, tá bom? Então nós vamos iniciar, já iniciar, analisando os equipamentos e vendo aí alguns preços, os preços e as lojas, eu estou deixando no final da palestra, na descrição do vídeo, o link para você baixar o PDF que tem os detalhes de tudo que eu estou falando nessa palestra aqui, tá? Então você que está acompanhando a palestra, se você já baixou o arquivo, é só você ir lá no mesmo link e atualizar, já vai ter as informações atualizadas, se você ainda não baixou e quer saber a loja, quer saber aonde vai baixar, aonde vai comprar, as informações do conhecimento que você precisa ter, é só baixar o arquivo que eu vou deixar lá para poder facilitar, tá bom? Então nós vamos começar pelo controlador de carga, vamos já ter aqui alguma noção, o controlador de carga, existem dois tipos, como vocês estão vendo aí, MPPT e o PWM, eu não vou perder tempo aqui explicando a diferença de um para o outro, no documento aí, PDF para você baixar, vai ter vídeo lá explicando qual é, como funciona um, como funciona outro, por que um, por que outro, outra coisa que eu posso falar aqui, é que o controlador de carga MPPT, ele é mais eficiente do que o PWM, ok? O MPPT, ele tem capacidade de aproveitar 100% aí a energia produzida do seu painel para armazenar nas suas baterias, o PWM, ele já não é tão eficiente, então nós vamos notar uma diferença muito grande no valor de cada um, o PWM é 10 vezes mais caro do que o, melhor, o MPPT é 10 vezes mais caro do que o PWM, então, para iniciarmos o nosso projeto, nós vamos iniciar com o mais barato, que também funciona muito bem, que é o PWM, é inferior em termos de dinheiro, de custo, é muito inferior ao MPPT, um PWM você encontra por 60 reais vendendo aí no mercado brasileiro, no mercado livre, você pode pesquisar isso, já o MPPT pode custar até 800 mil reais, tá? Para começar, como nós estamos fazendo um projeto para quem tem pouca grana, vamos começar com um PWM de 30A, para esse projeto mínimo aí que eu apresentei, um PWM normal de 30A, que pode custar em torno aí de 80 reais, eu vou separar aqui agora para vocês os dois modelos, que são esses aí, os dois modelos mais usados aí pelas pessoas que estão iniciando os seus projetos, é esses dois aí, tá? Controlador de carga, existem controladores de carga de marca? Sim, existem, porém, por experiência, por ser barato, eu já testei quase todas essas marcas aí de PWM, todos eles são idênticos, esses controladores de carga aí, que são os mais comuns, esse modelo que vocês estão vendo aí, todos eles, independente da sua marca, eles têm aí a mesma capacidade, as mesmas características, mudando aí uma funcionalidade ou outra, porém, esses dois modelos realmente são os modelos mais baratos, eu usei esse modelo aí, eu usei ele no nosso projeto aí do laboratório, tá? Esse modelo que está no lado direito aí, no lado esquerdo, usei um de 30 ampere, é o que eu recomendo, e vou deixar o link no documentação aí, para você ter acesso às lojas aí que vendem, né? Eu comprei pelo Mercado Livre por 60 reais, então foi um investimento muito baixo, eu não vou nem perder tempo, tá? Explicando mais sobre isso, esses são os modelos que eu garanto que vai funcionar muito bem, que vai atender inicialmente aí o teu projeto muito bem, você não vai ter problema com o controlador de carga, basta que você conheça e saiba o funcionamento, saiba ligar, se você fizer ligações erradas, você vai queimar e vai ser problema de mau uso, mas no demais, todos eles, a qualidade, são todas parecidas um com o outro, tá bom? Mas esses modelos você vai encontrar aí, por preço aí de 50, 60 reais, dependendo da potência, da capacidade e amperagem de cada um aí, tá? Então eu já deixo esse daí, vou deixar no material o link, as lojas aí, principalmente no Mercado Livre, que vendem esses equipamentos aí, esses controladores de carga, que funciona excelentemente, tá bom? Então assim, você no material aí que você baixar, você vai ter a informação, a diferença de um para o outro, vai entender isso, tem que buscar em conhecimento, tem que saber como é que funciona, e você vai ter o link para você baixar, tá bom? Mas na frente, quando você for aumentando, crescendo o teu projeto aí, aumentando painéis, baterias e aumentando a capacidade, aí sim você pode planejar aí para comprar um PWM, que sem dúvida é muito mais eficiente, você vai aproveitar muito mais a energia que está sendo gerada nos seus painéis, Ok, gente? Então vamos fechar já esse assunto, vou deixar aí para vocês baixarem, esses são os modelos que eu recomendo, que eu sei que vai te atender muito bem, e que funcionam, inclusive as outras pessoas que eu conheço também utilizam, ok? Sabendo que esse é um PWM, o MPPT, muito mais eficiente, fica mais para frente aí, para quando você tiver com mais grana e sobrando. Vamos lá então? Vamos continuar. Inversor de tensão, inversor de tensão, vou deixar também o link do vídeo que eu explico quais os tipos de inversor de tensão. Nós temos inversor de tensão para on-grid, que é o que se conecta na rede, que é completamente diferente do off-grid, e tem esse modelo aí que é o off-grid, que é o que você vai trabalhar com baterias, que é o nosso projeto aqui sugerido. Então nós temos que procurar inversor off-grid, ok? O inversor off-grid existe em dois tipos, o inversor de onda senoidal pura e o inversor de onda modificada, que é uma onda quadrada, porém fizeram uma modificação para tentar se aproximar de uma senoide, porém, ainda assim, onda modificada. Então você vai ver sempre esses dois modelos, onda modificada e onda senoidal pura. O de onda senoidal pura é o que parece, é o inversor de tensão que transforma a tensão da bateria em corrente alternada semelhante ao que você recebe aí da concessionária da companhia elétrica. Então o inversor senoidal de onda pura seria o mais adequado para o nosso projeto, para qualquer projeto, porque ele vai funcionar igualzinho a eletricidade que você recebe aí da companhia elétrica. Mas, no entanto, é muito mais caro, o de onda senoidal pura é muito mais caro do que o de onda modificada. Para esse projeto aí, eu vou te aconselhar inicialmente você comprar um inversor de onda modificada. Vou deixar também aí no link para você baixar o documento explicando os equipamentos que é adequado para onda modificada. Porque alguns equipamentos não vão funcionar adequadamente com o inversor de onda modificada. Muitos equipamentos funcionam muito bem sem problemas, mas alguns equipamentos realmente não conseguem funcionar na onda modificada. Vou deixar um vídeo aí para vocês entenderem e uma lista aí de equipamentos que você deve funcionar ou não com onda modificada. Porém, para rodar uma televisão, para rodar lâmpadas, para você rodar equipamentos que têm fonte chaveada, resistência como forno elétrico, ferro de passar roupa. Esses equipamentos funcionam muito, muito, muito bem no inversor de onda quadrada sem ter perigo de danificar. Inversor de onda quadrada, esses ondas modificadas, eles não é recomendado para equipamentos com motores, com indutância eletromotriz, como bomba d'água, geladeira. Esses equipamentos realmente precisam de um inversor de onda senoidal pura. Mas como nós estamos começando, vamos dar o primeiro passo. Nós vamos iniciar com o de onda modificada, que é muito inferior ao de onda senoidal pura em relação a preços. O inversor de onda senoidal pura, você pode mais na frente comprar um para você rodar a sua bomba d'água, para você rodar a sua geladeira, porque realmente vai precisar de um inversor de onda senoidal pura. Ok, gente? Então eu já deixo isso bem claro para vocês. Eu sou bem franco. Onda modificada vai funcionar. Muitos equipamentos vão funcionar muito bem sem danificar. Tranquilamente. Mas em alguns equipamentos não é recomendado usar em onda modificada, onda quadrada. Teria que estar com um inversor de onda senoidal pura que vai ser parecido com a corrente que chega, a forma de onda que chega da companhia elétrica. E esse modelo que vocês estão vendo aí, Rayonic, ou Rayonic, eu falo Rayonic, é o modelo mais conhecido no Brasil, é o fabricante mais conhecido no Brasil, é o fabricante onde você tem o maior número de pessoas elogiando. Existem pessoas que também falam mal desse fabricante, desse tipo de inversor, o Rayonic. Porém, todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, sempre que eu vou fazer algum projeto para alguém, eu indico esse equipamento aí porque existem outros, existem sim, de marcas que a gente não conhece. várias marcas, principalmente importado da China. Mas por que que eu, pela minha experiência, eu indico o Rayonic? Porque, por exemplo, esse modelo que vocês estão vendo aí, está lá, 1000 watts, está aí, na parte laranja aí, onde está escrito o fabricante, você tem lá, 1000 watts, entrada 12 volts, saída 220. O Rayonic, ou o Rayonic, ele vai te dar os 1000 watts, exato, ou bem próximo dos 1000 watts. Esse é o motivo de eu estar indicando o Rayonic. Por que? Os outros, eles vão lá, botam 1000 watts, mas ele não consegue dar 300. Então, assim, ele diz que é de 1000, mas no máximo você consegue colocar para rodar os equipamentos aí com 300, 150 watts. Então, essa é a diferença. Os equipamentos aí que não são dessa marca, funciona? Funciona muito bem. Demora, difícil, dá defeito. sim, tem um monte de equipamento bom, mas não chega a potência que está dizendo aí no rótulo. E o Rayonic, pela experiência que eu já tive, se ele te promete os 1000, como vocês estão vendo aí, ele de fato vai te dar os 1000 watts. Você pode comprar mais barato na China, vai ser ótimo, mas você pode, de repente, não ter uma surpresa desagradável de você comprar um de 1000 e ele não conseguir dar 300 watts. tá ok? Então, assim, vamos começar comprando logo uma coisa que você tem certeza que vai funcionar e eu estou indicando esse. Existem outros fabricantes também que é tão bom quanto o Rayonic, só que eu nunca testei. A gente pode aí pesquisar em fóruns, existem fóruns na internet e você pegar a opinião. Existem diversos vídeos no YouTube de pessoas que compraram outras marcas e sempre dão opinião, opiniões. Eu vou colocar vários links que eu conheço de pessoas que fizeram testes e falam muito bem dos outros inversores. Então, nós vamos colocar aí link para você assistir opiniões de terceiros, tá bom? Para você ter noção de que inversor você pode comprar além do Rayonic. Você vai comprar nas lojas, você encontra esse modelo nas americanas.com, no Submarino, Connect Parts. Você vai encontrar essas lojas famosas vendendo, Casas Bahia, você vai encontrar vendendo na sua grande maioria esse modelo que vai te dar uma garantia, geralmente garantia de um ano. Ok? Então, assim, modelo que eu indico fabricante, Rayonic, o Rayonic, esse daí que vocês estão vendo. Existem outros que funcionam muito bem, mas eu não conheço todos, tá? vou deixar no documento aí alguns vídeos de teste de outras pessoas que estão mostrando modelos e que funcionam bem, que compraram na China, que é muito mais barato, tá bom? Vou deixar também no link aí um vídeo que eu ensino como você comprar na China. Nós vamos fazer um tutorial mostrando lá. Eu compro muita coisa na China, que sai muito mais barato, muito mais em conta. Faz o nosso projeto ter um custo final reduzido. Ok? Eu vou deixar aí o link onde eu ensino isso pra vocês aí, o vídeo que eu fiz lá, eu mostro as minhas compras, o processo da entrega até chegar aqui na minha casa e etc. Tá bom, gente? Então, nós vamos ver aqui alguns preços. Olha, tá aí, olha. Esse inversor de 400 watts da Rayonic, tá? Se eu não me engano, essa loja aí é a Submarino, tá? Eu acho que é, não tá aparecendo a logotipo dela aí, mas se eu não me engano, é na Submarino. Esse inversor aí é de onda modificada que pro nosso projeto aí de colocar televisão, lâmpadas, funciona muito bem e ele é de 400 watts, ou seja, se você comprar esse daí, tá? Esse modelo de 400 watts, ele vai servir pro nosso projeto porque o nosso projeto é de 300 watts, 300 watts, tá? Então, você vai ter uma folga de 100. Você tem que trabalhar com folga. Quem tá buscando as informações aí já deve ter aprendido isso. Quem tá fazendo o nosso curso de energia solar já sabe disso. Então, nós vamos ter uma folga de 100 watts. Então, esse modelo aí, Rayonic, que é de 400 watts, tá perfeito para esse projeto mínimo que eu estou apresentando aí, tá? E olha o preço dele, R$191,00, tá? Tá ótimo o preço, um preço excelente, olha aí, eu botei o frete aqui da minha residência e ele deu R$23,00 vindo econômico, deve ser PAC, né? Observe aqui no mouse, olha, R$23,00. Então, vai dar 200 e alguma coisa esse inversor aí, tá? Esse é um preço muito excelente para o inversor que vai suprir. No futuro, eu preciso aumentar, eu quero aumentar para... eu quero dobrar, eu quero ir para de 300 watts de consumo, eu quero ir para 600. Aí, você tem que comprar um inversor mais potente, você pode comprar um outro inversor e trabalhar em paralelo com esse. Eu ensino a fazer isso no nosso curso, tá bom? Você também encontra na internet pessoas ensinando a fazer a ligação em paralelo para você ter dois inversores funcionando no mesmo banco de baterias. Tá bom, gente? Então, olha aí, para iniciar, está aí, uma ótima compra, ele está marcando aí 400 watts. pelo fabricante ser de confiança, certamente, esse inversor vai chegar nesses 400 watts, pode ser que talvez tenha uma pequena variação, batendo aí um pouquinho menos, mas o fabricante, pela minha experiência e pela opinião das pessoas que utilizam, ele é o que mais se aproxima da realidade aí. Tá bom? Vamos lá, tem um outro modelo aqui que é esse, olha aí, o nome da loja aqui em cima, Connect Parts. Esse modelo aqui é de 1000 watts, 1000 watts, já está custando 450 reais, está aqui, olha, tá? No nosso modelo aqui, olha, 450 reais, tá bom? Vamos ver aqui, olha, eu botei o frete, 33 reais para entrega, está aqui no CEP da minha residência, 33 reais, frete normal e expresso 55. Então, você vai pagar em média 500 reais por esse inversor, se você quiser comprar um inversor um pouquinho mais caro, ou melhor, um pouquinho mais potente, lógico, vai pagar mais caro por isso, e ele está marcando aí 1000 watts, você certamente vai ter esses 1000 watts aí que ele vai gerar para você, porque eu conheço esse fabricante, por isso nessa palestra eu estou indicando ele para você, tá bom? Então assim, inversor de tensão, existem vários modelos que estão no mercado muito bons, mais uma vez eu repito, você pode buscar a opinião das pessoas, você pode pegar a opinião que existe no YouTube de várias pessoas postando aí, teste com seus inversores de tensão, tá? Eu, particularmente, indicaria esse aí, tá? boa marca, de boa marca e de preços excelentes que você encontra, ok? É um fabricante renomado, os seus inversores são bastante utilizados aí no Brasil, tá aí, então, olha, Connect Parts, essa loja eu vou deixar no documento para você aí, tá? no nosso PDF, o documento que eu estou disponibilizando, documento dessa palestra que vai te dar aí, você vai estar com essa documentação na mão para você ir seguindo se você quiser, são, é, toda, toda a orientação que eu estou dando são apenas, é, umas dicas que eu passo, tá? Baseado em algumas experiências que eu tenho, é, são aí algumas opções que você pode ter, você de repente que está ouvindo essa palestra, pode ser que você já tenha conhecimento em algumas coisas que você talvez tenha outras opções, tá? De repente você sabe que algum outro inversor é bom e você pode comprar que é um preço muito inferior, como por exemplo esse modelo que vocês estão vendo aí, tá? Esse modelo aí, observe que não tem, não tem marca, não tem fabricante. E eu vou deixar para vocês aí o link é, do Nestor Lana, ele tem um canal no YouTube, tá? É até um conhecido meu, a gente de vez em quando se fala, participamos de grupo aí do WhatsApp junto, e ele tem um vídeo onde ele comprou esse equipamento no Mercado Livre, testou, tá? E é um equipamento que funciona muito bem, segurou a geladeira dele, tá? Só que tem um porém, olha aí, 3.000 watts, certo? Só que você não vai conseguir dar esses 3.000 watts, essa é a diferença desses inversores que não tem marca conhecida, do Raionic, o Raionic, que ele, se ele botar lá 3.000 watts para vocês, você certamente vai ter ali uma potência muito próxima dos 3.000 watts, ok? Já os outros inversores, principalmente esse daí, que provavelmente é um inversor importado da China, eles não têm, ele funciona muito bem, funciona, dura, dura, algumas lojas dão garantia, dão garantia, só que ele não vai te entregar esses 3.000 watts, se esse inversor aí chegar a 1.200, já é uma boa compra, porque olha o preço dele no mercado livre, 299, se ele te der aqui 1.200 ao invés dos 3.000, por esse valor, você está fazendo uma ótima compra, eu vou deixar aí o link do Nestor Lana, ele também tem lá na casa dele uma instalação muito boa, e ele colocou esse vídeo aí mostrando esse equipamento, esse equipamento aí, o que acontece? algumas fábricas, algumas empresas brasileiras importam esse equipamento e colocam um nome, esse daí não tem nome nenhum, alguns empresários estão fazendo isso, compra na China, testa, vê que é bom, vai lá e carimba uma etiqueta com o nome da sua marca, e aí coloca aí, tem a 1A, tem a Amazon, Amazon, Amazônia, existem vários fabricantes que estão comprando esse modelo aí, esse modelo preto aí que vocês estão vendo, e estão colocando as suas marcas e vendendo, porque tem sido equipamento, como eu falei, existem vários modelos no mercado de marcas que não são conhecidas que funcionam muito bem como esse aí, então também eu indico, esse anúncio aí do Mercado Livre, eu já comprei, vou esperar chegar para me testar, vou fazer vídeo desse equipamento aí funcionando, e vou deixar o link também lá para você que quer comprar esse modelo aí, vou deixar o vídeo do equipamento funcionando, com opinião de terceiro, de pessoas que estão comprando, e é um custo-benefício muito alto, se você comprar um equipamento desse aí, e tudo bem, está aí 3 mil, ele não vai dar esses 3 mil, eu já te digo com antecedência, mas se ele der 1.200, você vai ter o equipamento para você aos poucos ir aumentando aí os seus painéis, aumentando o seu banco de bateria, você vai ter um equipamento que vai acompanhar esse crescimento, então de repente se você quiser comprar esse modelo aí, modelo alternativo, assim como existem vários outros modelos alternativos, pode ser que você venha ter aí um êxito muito grande, com equipamento bom, que vai atender a sua necessidade, e com um preço bem legal, está aí 300 reais, mais o frete de 22 reais, está marcando para mim aí, 330 reais no máximo, 320, 325, ficaria para mim, no caso ficou para mim, porque eu já comprei esse equipamento, tá ok? Então assim, vamos lá, recapitulando, está aí os modelos que eu indico para controlador de carga PWM, dos mais baratos do mercado, que são esses modelos aí que vocês estão vendo, tá? O nosso projeto tem que ser de 30A, esse projeto já está prontinho, se você pegar esse projeto aí e montar aí na sua casa, você vai atender aí para os 300 watts durante 6 horas no dia, tá bom? E você tem que ir adequando conforme a sua necessidade, cada um vai ter um modo de utilizar o projeto, falei isso no vídeo anterior, na palestra anterior, na terceira parte, cada um vai ter um jeito de usar, então você tem que conhecer o funcionamento do sistema, você tem que conhecer o funcionamento dos equipamentos para você ir adequando o teu sistema de energia solar de acordo com a sua necessidade, o modo em que você vai estar utilizando, gente, é importante isso, tem que aprender, não adianta simplesmente comprar, montar, que você pode comprar coisa desnecessária ou coisa faltando, você pode comprar um equipamento e não souber aí o funcionamento dele como baterias e acabar danificando os seus equipamentos, então tem que primeiro, vou insistir nisso, adquirir os conhecimentos, você tem que saber como tudo funciona para quando você montar o seu sistema, você vai montar e vai adequando a sua necessidade, a sua forma de utilização, o ritmo que você tem aí na sua casa, o ritmo que você tem aí de consumo, então você conhecendo o sistema funcionando, você conhecendo o funcionamento do sistema, dos equipamentos, você vai botar para funcionar de acordo com a sua necessidade, certo? Então está aí, inversor de tensão, tem outros modelos, vou tentar colocar aí nesse documento para você baixar aí o maior número de modelos possíveis com testes, tá? Eu quero que você saiba, eu só vou indicar para você, quando houver uma opinião de alguém que colocou, funcionou e realmente é bom, vale a pena, legal gente? Por enquanto, vou deixar esses dois modelos aí que eu sei que funciona, a Rionic e esse modelo aí que existem várias marcas que colocam a etiqueta em cima desse modelo aí que provavelmente é fabricado na China. vamos lá, nós temos que ter os periféricos para iniciar a instalação do sistema solar, tá? Você tem que ter o string box, que é essa caixa que você compra em qualquer loja de material elétrico, legal gente? então você tem que ter uma caixinha para você colocar os seus disjuntores, o DPS, você vai precisar de cabos para você interligar o painel, cabos para você ligar as suas baterias, tá? Você vai ter que ter suporte de alumínio, que no nosso curso eu dou algumas sugestões para você fabricar, tem gente que usa para poder pendurar os seus painéis, régua de pedreiro, eu acho que é até caro demais, você pode comprar perfis, eu indico esses perfis, eu mostro quais os perfis que dá para você fazer e montar o seu suporte, porque é caro, mas contudo, eu vou deixar uma loja que vende esse material aí, suporte para você pendurar os seus painéis, se você quiser comprar, mas para o seu projeto ficar dentro dos 2.500 e 3.000 reais, é muito importante que você mesmo compre os seus perfis de alumínios e aí, e faça as instalações e monte aí, no nosso curso eu dou algumas sugestões de como você pode fazer isso, disjuntores, você tem que ter aí, e eu vou deixar aí na internet os links de lojas no Brasil e na China, lá no AliExpress para você comprar, conector MC4 é fundamental para que o seu sistema não venha ter mau contato, não venha ter perdas com emendas e fitas isolantes, isso vai trazer uma perda muito grande, esse conector aí, ele é um conector que vai dar aí uma tranquilidade na hora de você ligar os seus painéis em série, em paralelo, seja lá como for que você vai fazer aí, isso vai trazer aí qualidade, profissionalismo, ok? não vai ter amadorismo, vamos fazer uma coisa gastando a menor quantidade de dinheiro possível, porém fazendo uma coisa profissional, tem aí o DPS que vai proteger os seus equipamentos de relâmpago, de descargas elétricas aí, ele desvia, por exemplo, se bater um relâmpago do teu painel, esse DPS aí bem calculado, certinho, ele vai desviar, tá? essa sobretensão, essa sobrecarga para o aterramento, um sistema de energia solar tem que ter um sistema de aterramento junto, tá? no nosso curso, eu ensino a fazer isso, ensino você a importância disso, então eu vou deixar o nosso documento aí, gente, você que está acompanhando essa palestra, que está interessado em montar o teu sistema, vou deixar aí para vocês os links de onde você vai provavelmente comprar esses periféricos com preços e bons aí dentro do nosso orçamento aí do nosso projeto, tá bom, gente? se você mesmo, para que o seu projeto fique barato, acessível, você mesmo tem que montar, você mesmo tem que comprar, você mesmo tem que dimensionar, para você não ter um gasto acima do normal, tá? então assim, o projeto é esse, tá aí uma televisão de 100, um receptor, um ventilador de 80 e lâmpadas LED aí para você acender todos os comos da sua casa, tá? é um projeto mínimo de 300 watts de consumo que eu indico aí, tá? para você usar em um período de 6 horas essa questão do período de 6 horas vai variar de cada modo em que cada pessoa vai utilizar, tá? cada um vai ter um jeito de usar, horários diferentes de usar, então assim, você tem que conhecer, você tem que saber como funciona para você ir aos poucos e adequando, tá? para mim aqui eu vou precisar de ter mais um painel, porque não está dando conta de carregar as minhas baterias, então eu preciso de mais um painel para mim poder chegar a essas 6 horas, então olha, eu preciso aumentar meu banco de bateria, então assim, você vai ter que ver o negócio funcionar para você ter noção do que você precisa mudar e adequar o teu projeto, isso é um cálculo bruto, tá? que vai variar de pessoa para pessoa por N fatores, por diversos fatores, nesse projeto você começa com dois painéis de 150, um controlador de carga de 30 ampere, uma bateria estacionária de 170 ampere, pode ser de 150, tá? você, dependendo do modo que você tem de 150, porque você precisa ter também, completar o ciclo da carga, às vezes esses dois painéis não vai ser o suficiente para completar o ciclo de carga, então assim, um inversor de 400, 500 watts para poder segurar esses 300 watts aí, tá? Se você quiser comprar o de mil vai ser ótimo e os seus acessórios, os seus periféricos e a previsão, né? Que eu estou dando aí é de você gastar entre 2.500 até 3.000 reais, isso vai variar de cada região, porque cada região a entrega, o frete vai mudar o preço, tá? Então, cada região vai ter aí, pode ser que tenha gente que gasta até mais do que isso e pode ser que vai ter gente aí que vai gastar muito menos do que isso. Então, a previsão é de ter um gasto de 2.500 a 3.000 reais. Eu não sei quando você vai estar assistindo isso, pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos, esse vídeo vai ficar aí, esses preços caiam drasticamente, pode ser que no futuro, com o crescimento, né? Com a procura pela energia solar fotovoltaica, esses valores que eu estou informando, que eu estou prevendo no nosso orçamento para construir, caia muito, pode ser que com 1.500 reais no futuro, você consiga montar isso, não sei, estou falando hoje, nós estamos em janeiro de 2017, que esse vídeo, que essa palestra foi montada, é, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, então, assim, pode ser que no futuro você gaste muito menos, ou pode ser até que, não sei como é que vai ser a inflação do nosso país, nosso país é imprevisível, pode ser que você até gaste mais, pode ser que daqui a seis meses, os preços aumentem, a crise aumente e esses valores possam aumentar, é apenas uma previsão baseada, hoje, se eu for montar isso hoje, agora, 2017, janeiro, eu consigo montar com esses valores aí, esse sistema mínimo, tá? É a sugestão que eu dou para essa palestra, para você manter esse valor aí, você tem que botar a mão e você mesmo dimensionar e você mesmo tem que calcular, você mesmo tem que calcular, lógico, e instalar aí, se você contratar uma terceira pessoa, um outro profissional para fazer esse projeto, você vai gastar o triplo, o dobro, se você contratar uma empresa, você vai gastar dez vezes mais, porque é o preço que você vai pagar pelo serviço terceirizado da instalação, então, para você montar isso daí, você tem que estar conhecendo e sabendo aí, o material em PDF que eu estou deixando para vocês aí, é um material que tem aí uma direção para você começar a adquirir os conhecimentos para você montar, então, esse documento está aí na descrição do vídeo, você pode baixar esse documento e você vai ter aí um documento para você estar buscando as informações, tem o nosso curso, eu deixo aí, o nosso curso custa 150 reais, onde você vai aprender todo o processo da instalação, todo o processo dos cálculos e você vai aprender os fundamentos da energia solar, é importante que você conheça todos os detalhes e também deixe uma postila com algumas aulas em vídeo, lá de eletricidade básica, você tem que conhecer a eletricidade básica para você iniciar as montagens, legal gente? Então assim, essa palestra que eu elaborei foi com o intuito de estar dando uma orientação para as pessoas, muita gente pedindo essas orientações, qual o preço, onde comprar, quais equipamentos, como é que funciona, como é que calcula, então essa palestra que foi dividida em quatro partes, eu deixei aí, estou deixando aí para vocês com essa documentação para baixar esse arquivo em PDF, eu estou deixando isso aí para vocês como um modo de orientar, é um trabalho que eu estou fazendo para ajudar as pessoas, acredito, espero eu ter ajudado cada um de vocês ou ter dado uma ajuda para você dar o seu primeiro passo para você conseguir quem sabe montar, se você se empenhar em conhecer, em aprender e fazer esses investimentos certamente você vai conseguir montar, basta ter os conhecimentos, buscar esses conhecimentos que eu orientei buscar os preços e a dica importante que é saber como comprar, onde comprar para você não comprar coisa errada. fica aí gente, espero que de fato tenha ajudado cada um de vocês, espero que tenha conseguido dar uma direção, tudo isso que eu falei são apenas sugestões, pode ser que alguém tenha uma outra sugestão diferente, melhor do que essa que eu passei para vocês, tanto de instalações, tanto de valores, de modelos de equipamento, de lojas para comprarem, tá bom? espero que tenha ajudado de todo o coração, eu quero agradecer você por estar participando do nosso canal, vou deixar aí embaixo o link para você baixar a documentação completa dessa palestra com tudo isso que foi falado, é tudo gratuito, você não tem que pagar, você pode estar cooperando com o nosso canal, adquirindo aí o curso, se matriculando no nosso curso de energia solar, que é um curso que custa 150 reais, é um pequeno investimento que você fará, para você ter um conhecimento mais amplo, porque lá no curso tem vários vídeos, são quase, aproximadamente 20 horas onde você tem lá vídeos explicativos com cada detalhe, então vale o investimento, você vai ajudar a manter o nosso projeto, que é de difundir essas informações que estão ocultas, por diversas pessoas que não querem que as pessoas conheçam, e eu estou disposto a tudo que eu conhecer transmitir para vocês, então se vocês fizerem aí, vou deixar na tela também um link para vocês se cadastrarem no nosso curso, vai estar ajudando a manter esse projeto, esse canal aí, e você vai ser um colaborador, vai ter acesso à área de membro, lá tem um curso de eletrônica, lá tem um projeto para você construir o seu próprio inversor, tem as dicas para você montar o seu painel solar, e tudo que eu colocar lá, você terá acesso a isso, tá bom gente? Então, estamos encerrando essa palestra, estamos encerrando essa quarta parte dessa nossa apresentação, espero ter ajudado, muito obrigado, tchau tchau, valeu! Beleza pessoal, olha, de coração quero agradecer você que acompanhou essa palestra, ok? Tive que dividir em quatro partes, porque são muitos assuntos, ainda falta muita coisa ainda, tá? Mas eu acredito que esse documento que eu vou deixar para vocês aí, o link, na descrição do vídeo vai aparecer esse link atualizado, tá? Vai dar um norte, vai te dar uma direção aí para você iniciar, você que está querendo começar a montar, e de repente estava em dúvida, então aí são dicas importantíssimas, com a direção de onde conseguir as informações, onde comprar, como comprar, então é um documento que eu vou deixar aí como um PDF para você baixar, ok? E vai ficar esse material aí para você gratuitamente, você não precisa pagar por esse material, tá? A ideia é realmente ajudar, e eu quero agradecer você que acompanhou aí, é uma repercussão bem legal que deu essa palestra, e toda quarta-feira vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no nosso canal, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, tá bom? Que você faça bom proveito desse conteúdo, que você faça seus estudos aí, que você analise as informações, vê o que é bom para você, o que vai servir para você, o que não servir para você, você não utiliza, lógico, corra atrás das informações para você dar início aí, para esse ano de 2017, você vai começar a montar e instalar a sua energia solar aí, você começar a sua independência aí, legal, gente? Forte abraço, agradeço mesmo de coração você, olha, vocês aqui são 10, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.